Represente o time do seu coração, na segunda edição do concurso do DOL, Musa do Parazão. É hora de entrar em campo toda a beleza da torcedora paraense. Desfile seu charme, concorra a Musa do Parazão 2013 e participe do ensaio sensual do DOL. Inscreva-se no site diarioonline.com.br barra Musa do Parazão. Realização, DOL Diário Online, patrocínio, Locos Jeans e Posto Icar. Transcrição e Posto Icar. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você está olhando para um sistema de armas avanças capaz de... O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Eles estão todos os dias. Eles estão de volta. And they're inazionele. Qualquer explosão. O que você tem? Apóximo. A very special place far, far away. What? There's a guy. Run! There will be people on the outside who will not understand the condition the men have. Now's the land and raise some chickens. You have the bread coming? Ten minutes. If the average civilian had done the same stress as... But above all, I am a man, just like you. He just came across us. Take this up, guys. I know you're trying to calm me down, but just say something that's true! I'm going to be a fan of the Flamboyant. I'm going to be a fan of the Flamboyant. E concorra a prêmios incríveis Consulte regulamento no site DiarioOnline.com.br Barra promoção Flamboyant Participe, patrocínio Iogurtes Flamboyant Realização DOL, Diário Online